Canal DJ, o som que você vê. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Canal DJ Canal DJ Canal DJ Canal DJ Canal DJ Canal DJ You say you want me You say you need me You say you love me How come you're leaving? You say you want me You say you need me You say you love me How come you're leaving? Let me think of my 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 Can I hang with you, baby? Blow your mind to whatever you like Can I hang with you, baby? Take your time, we ain't gotta rush now Let me think about it Make me mean what you're even more Can you get some of that All yours? So what's up? You don't have to think no more Baby, I got you I'm I don't know where you're from here Let me think about it Let me think about it Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá, 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 Lá A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Canal DJ, o som que você vê